Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em Santa Cruz com todos vocês, obrigado por estar conosco, por ver a sala cheia, meu nome é Carlos Martínez, eu sou Carlos Martínez, como a Sandra me apresentou, sou gerente de tecnologia do Brasil, me acompanham Nico Antônio, amigo da vida inteira, trabalhando para Iconos e David Huberman também é um outro amigo trabalhando para Iconos também. David vai falar em inglês, portanto se alguém precisar do aparelho, vão buscar no fundo da sala, enquanto isso, outros nos organizamos, vocês procuram fazer o aparelho, deixa eu te contar um pouco o que vamos fazer, uma atividade nova que nunca fizemos neste formato, chamamos DNS Hackathon, por falta de um nome melhor, o que queremos fazer é convidar vocês a fazer coisas, queremos convidar vocês a fazer coisas, funcionalidades em DNS, mas que vocês façam isso por sua conta, é a melhor forma de aprender a nossa vida, ao fazer isso em um slot de tempo limitado, em um dia só é bem complexo, então o que nós resolvemos fazer foi dividir a atividade em várias partes, duas ou mais partes, vamos ver hoje uma introdução teórica a algumas questões, que por sua extensão, que por sua extensão, claro, não é um curso de DNS, nem apenas uma introdução, é uma ferramenta para unificar a terminologia, e vamos aprender uma atividade, e vamos aprender uma atividade, aqueles que quiserem participar, vão ter uma semana toda para fazer isso, na sexta de manhã fechamos a atividade e comentamos, os resultados, que era o que se esperava, e talvez fazer algum reconhecimento daqueles que tenham podido cumprir com os desafios. Então, vou contar alguma coisa a vocês que vocês já terão que fazer hoje, aqueles que estiverem interessados em participar. No final da apresentação de David, que é o que vai fazer essa introdução teórica, nós vamos mostrar dois links, um link para se unir a um disco de Discord, que é onde vamos fazer a maior parte da coordenação da tarefa durante a semana, não é que nós não vamos desaparecer durante toda a semana, mas vamos estar disponíveis para vocês, para ajudá-los e guiá-los. Esse Discord é um canal de bate-papo onde podemos interagir livremente sobre essa atividade, também vamos estar disponíveis presencialmente, esse centro de convenções é muito bonito no sentido de que tem vários espaços de networking, digamos, com sessões e onde podemos sentar a conversar sobre eles. E o segundo link que eu vou compartilhar, que eu vou mostrar sobre esse final da atividade, tem que ver com um formulario que vocês vão ter que ser fechado, que é o que vai permitir a nós depois assinar-lhes as credenciales para acessar ao servidor que vão configurar. Temos uma capacidade de 30 servidores, se houver mais de 30 pessoas, a ideia é que vocês trabalhem em grupos, as tarefas não são difíceis, mas têm uma complexidade que talvez seja mais rico e mais viável trabalhar em grupo. Com essa introdução, então, faço a palavra a David. David? Ok. Bom dia, vou fazer o início da minha apresentação nesta manhã em inglês. Sejam todos muito bem-vindos, vamos falar um pouco sobre alguns dos fundamentos do DNS, e depois passar para conceitos mais avançados. Para aqueles que já sabem bastante sobre isso, há certa história aí. Esperamos que seja interessante para vocês e para os que são novos, bem-vindos. Então, as máquinas na internet se encontram umas às outras através dos endereços IP. É assim como nós nos comunicamos. Mas os endereços IP não funcionam para os homens, porque nós preferimos nomes para as pessoas. Mas isso sempre existiu. O DNS nós temos agora. Isso nem sempre existiu. Durante muitos anos, desde 1983, nós manualmente definimos cada uma das máquinas conectadas à internet, e fizemos isso em um arquivo de texto chamado host.text. E todas as máquinas conectadas deveriam compartilhar o mesmo arquivo para encontrar todas as outras máquinas. E, claro, como vocês podem imaginar, isso não pode ter uma escala muito boa. não é fácil escalar isso. Então, em 1983, uma pessoa chamada Patricks publicou em novembro de 1983, e ele definiu o que nós conhecemos hoje o que nós chamamos de hoje de nome de sistema de domínios. DNS é uma árvore invertida. É uma forma na qual podemos pensar sobre isso. No alto, no topo da árvore, são as raízes, que normalmente estão no chão, mas no DNS nós olhamos do lado contrário. E a raiz da árvore inclui todas as informações encontradas nos nossos níveis mais altos, ou seja, os tlds, os .com, .bio, ou podemos inventar aquilo que nós quisermos. Eles não precisam estar em um alfabeto romano. Eles podem estar em árabe, por exemplo, os japoneses também. E nós os transformamos a ASCII para que as máquinas possam lê-lo e para que possamos visualizá-lo ou desibí-lo em dezenas e milhares de idiomas e escritos diferentes. Nessa árvore, nós temos um número ilimitado de níveis, mas normalmente vocês veem www, vocês veem o domínio, .com, e temos outros pontos também. Acontece que quando você pega um navegador e você coloca o endereço no url, por exemplo, www.lacnic.net, sempre há um ponto no final. Mas não precisamos escrever, mas o DNS sabe que ele está aí. Esse ponto é a raiz. Nós chamamos isso de domínio totalmente qualificado e temos que ser muito específicos sobre aquilo que nós queremos no DNS. Quando falamos sobre o DNS, nós gostamos de usar este exemplo de um depósito. e podemos pensar o DNS como um depósito distribuído onde nós armazenamos dados. todos os dados que temos. Nós armazenamos esses dados em zonas. Estas são as divisões administrativas de cada uma das nossas partes chamadas de zonas. Nós chegamos a essas zonas através do conceito de delegação, que nos ajuda a gerenciar todos os níveis diferentes de dados de DNS que temos. Podemos delegar exemplos, bar, ou, fora do .com e eles administram aqueles de máquinas individuais com todas as suas máquinas zonas. Neste caso, no nosso exemplo de um depósito, a zona seria das zonas que seria uma prateleira na nossa depósito onde nós armazenamos os dados. O domínio, quando usamos a palavra domínio, nos referimos a não apenas o nó no nível, mas tudo por baixo disso também. Este ato de criar zonas é chamado delegação, é um conceito muito importante no DNS. Quando você está delegando para baixo, você se torna o parente ou pai, quando você está recebendo a delegação, você vai ser o filho, mas nós usamos a hierarquia da família para falar sobre delegação. Então, nós criamos todos esses dados, armazenamos no nosso depósito, mas as pessoas podem querer recuperá-los ou ter que recuperá-los. É importante entender que o DNS está totalmente distribuído no planeta inteiro, então, para obter esses dados, precisamos de serviços que nos ajudem. Esses provedores são reclusivos. Essas são máquinas que fazem a maior parte do trabalho que vão lá e procuram as respostas para as perguntas do DNS que nós fazemos. Então, alguns dos nossos helpers, nós temos o resolver, temos os servidores de nomes e são servidores que têm autoridade e os dados que nós estamos procurando. Eles têm realmente as respostas às perguntas que nós queremos. E o processo de resolução é a implementação da tradução a partir de um endereço do IP para o nome de domínio ou, mais, geralmente, obter a resposta para uma determinada consulta. Duas coisas rapidinhas que são muito importantes para o DNS. uma é o Cache. Nós pedimos a mesma pergunta sobre e cada vez que colocamos www.google.com. A primeira vez que fazemos isso, ele vai procurar um dos nossos endereços para mostrar esse endereço. Podemos, então, exibir aquele website que estamos procurando. Mas podemos fazer isso uma vez, outra vez, outra vez, várias vezes. fazer o DNS mais rápido, melhor e mais resiliente fazendo o Cache, tendo o Cache, os resolvedores fazendo o Cache das respostas recebidas. E na próxima vez que as perguntas forem feitas, já sabe a resposta porque ele tem esse Cache. da mesma forma, no site autoritário, falamos sobre replicação. Não queremos apenas um só servidor de nomes autoritativos para ter todas as respostas para as perguntas DNS que fazemos. Queremos replicar esses dados ao longo de muitos nós para que tenhamos um sistema muito mais robusto para responder as consultas ou perguntas. Em 2022, facilmente podemos replicar dados e ter muitos nós graças à mágica do AnyCast. Então, este é um bom exemplo visual de como funciona a resolução. Se vocês pegarem o seu dispositivo móvel, celular, e perguntarem a Safari, neste caso, para um iPhone, www.lacnic.net. A primeira coisa que o Safari faz é uma chamada de IP, de IP API, que se chama Stub Resolve. Este é um software que está funcionando dentro do sistema e a função é ir obter as respostas a qualquer nome de qualquer nome de domínio que você registra, digita no nome de domínio do Safari. Se vocês querem saber qual é o endereço IPv4 do www.lacnic.net .net. Então, vai e encontra os nomes autoritativos para .net e dizem, hello, autoritativos e dizem, servidor, você pode me dar o endereço IP para esse endereço? E ele responde, eu não sei, mas eu sei qual é a resposta para encontrar lacnic.net. Vá aqui. Então, essa resposta é recebida pelo Resolvedor Recursivo e isso passa para o próximo servidor de nomínios autoritativos e daí para lacnic.net de isolado, você pode me dizer qual é o endereço IPv4 de lacnic.net. Ele diz, sim, eu posso. É este conjunto de endereços que manda essa informação de volta para o Resolvedor Recursivo que manda a informação de novo para o Resolvedor que manda para o Safari e de repente aparece o website do LACNIC e isso acontece em milissegundos. E o que é legal é que na próxima vez qualquer pessoa perguntar pelo Resolvedor, não tem que haver essa iteração de numeras consultas. Ele já sabe qual é a resposta porque tem um cache aí. Então, fornece a resposta rapidamente. Então, isso é a resolução em poucas palavras. mas temos também algumas coisas sobre as quais vocês querem pensar quando configuram um DNS no seu ambiente. É muito importante que os dados que você está publicando na sua rede estejam disponíveis em muitos lugares diferentes. múltiplos servidores autoritativos. Vocês querem seus servidores em diferentes domínios de roteamento. Idealmente, vocês querem também em localizações geográficas diferentes. E isso tudo para melhorar a resiliência para garantir que sempre que houver um problema de roteador ou problema de infraestrutura o seu DNS não fica afetado, não é afetado diretamente. Os seus dados continuam disponíveis a partir de lugares diferentes. E você pode conseguir isso, claro, de setem-se de server diversamente e de forma diversa e usando a replicação de zonas que é parte do DNS, uma parte fundamental. Vocês podem, então, distribuir todos os seus dados no DNS automaticamente sempre que precisar ser autorizado para todos os nós diferentes. Anycast é outra parte fundamental hoje no DNS. não era assim antes. DNS, durante muito tempo, era bem simples, uma forma bem direta no Anycast, mas descobrimos que é um leque muito bom para distribuir dados, funciona melhor. Então, ele é topologicamente mais perto, fica mais perto. Então, no Anycast, nós usamos o mesmo IP com todos os nossos servidores diferentes e olhamos em diferentes sistemas autônomos. O que é legal é que os clientes não estão rabados dos Anycast, eles não se importam também, não precisam configurar nada, simplesmente funciona. usamos Anycast no sistema de servidores no sistema de servidores raiz. Eu vou mostrar para vocês como esse sistema é distribuído daqui a alguns slides, vou falar sobre alguns dos benefícios. No topo da árvore no DNS temos a zona raiz, e essa zona é importante porque é o primeiro lugar onde você vai para descobrir onde... é o primeiro lugar onde você vai, quando procuramos o lacnic.net, só podemos resolver .net se chegamos a um servidor raiz para fazer a pergunta onde está o servidor autoritativo para .net. é uma parte crucial do DNS, que é resolver do dot até o domínio. Então, para o sistema de servidores raiz, temos 13 servidores raiz, temos 13 de A a T M, desde Verysign até Y, e são executados por 12 diferentes organizações. Por causa da história, porque isso começou em 1983 quando a internet apenas existia durante um pouco tempo nos Estados Unidos, e se havia poucos nodes fora dos Estados Unidos, a maior parte dessas organizações aqui estão baseadas, sediadas nos Estados Unidos. Mas em 1991, nós conseguimos um nó na Europa, que foi na Universidade em Estocolmo, de uma universidade em Estocolmo. um nó em 1995 no RIPE, em Amsterdã, e em 1997 tivemos um nó no Japão para a WIDE, que seria uma iniciativa acadêmica japonesa. Então, 13 servidores operados por 12 empresas funcionando no mundo em todo. Graças ao Anycast, nós temos esses 13 rótulos e transformamos em milhares de servidores. colocamos todos esses milhares de servidores em 1551 nodes. Em 1551 NOS, NGNCAS, em torno de todo o planeta, muitos aqui na América do Sul, muitos na América Central. olhamos para essas grandes cidades e pequenas cidades, localizamos nessas cidades, onde topologicamente faz sentido, onde é mais, normalmente, você encontra resolvedores recursivos importantes ou bem usados. Então, essa é a nossa primeira parte da introdução. Agora, meu amigo Nicolás Antoniello vai falar sobre os avanços do DNS nos anos seguintes. Muito obrigado. Vou passar para o espanhol agora para complicar um pouco mais para vocês. Vou falar em espanhol. Espero que entendam. David, falou um pouco sobre as bases, o básico do DNS. Provavelmente muitos de vocês já sabem como funciona o DNS, muitos devem ser especialistas até mais do que nós em DNS. e talvez estão começando ou querem começar a configurar DNS, tanto recursivos como autoritativos. a ideia dessa apresentação é que ela seja uma base para todos, independentemente do nível de conhecimento que vocês têm sobre o sistema de domínio e que também funcione como base para o trabalho que nós vamos explicar junto com o Carlos. Essa experiência que estamos começando neste evento que é um hackathon de DNS. para ir em frente e acrescentar aquilo que o David já mencionou. Uma ideia agora é ver algumas características diferentes e extensões do DNS, protocolos relacionados com o DNS que lhe aportam algo a essa especificação inicial, essa padronização básica inicial do DNS. para agregar para acrescentar então em matéria de segurança é impossível apuntar com um láser a uma pantalla, digamos. Não contava com isso, não vou poder apuntar, eu vou dizer a vocês onde estão as coisas. Então, em matéria de segurança, que extensão podemos usar para acrescentar segurança ao DNS? como todos já conhecerão. O que é o DNS? O DNS é uma série de normas relacionadas com o DNS que lhe aportam ao DNS que dão ao DNS mais segurança, não qualquer tipo de segurança, é um tipo muito específico de segurança. Vamos então primeiro revisar este slide é simplesmente um pantallaço em um só slide mostrar todo o ecossistema do DNS. uma ideia geral de todo o sistema do DNS. Cada extensão, cada protocolo, o que falamos, vamos a volver a este slide e vamos a indicar neste slide em que parte do ecossistema atua este protocolo. Tudo isso é o DNS, o ecossistema de servidores recursivos e autoritativos. dos domínios de primeiro nível, segundo nível, todos os autoritativos, e logo temos lá registradores, etc. Registros, registradores, todo o sistema. DNSSEC é uma extensão de segurança do DNS que atua nesta parte, entre o cliente e o servidor recursivo. Só nesta parte. Por enquanto, só nesta parte. se eu ativo o DNSSEC na minha infraestrutura, eu deveria ativar tanto nos servidores recursivos como nos autoritativos, no nível do servidor recursivo, deveríamos atuar o que se chama validação do DNSSEC. No nível do servidor autoritativo, temos que ativar a firma, temos que firmar a nossa zona. Temos que assinar a nossa zona, ativar a assinatura. Este é um erro no que eu estava dizendo. O DNSSEC atua entre cliente e servidor recursivo. e o servidor recursivo e o autoritativo. Pequeno, grande erro. Me desculpem. O DNSSEC é entre o servidor recursivo e o servidor autoritativo. Nós podemos ver outras extensões para conhecer a segurança e privacidade entre o cliente e o servidor recursivo. Entre o servidor recursivo e o autoritativo, temos o DNSSEC. Para que o DNSSEC funcione, as duas partes devem ter a norma implementada. Então, o servidor autoritativo, o servidor autoritativo é firmar a minha zona e manter essa assinatura. Todas essas extensões, bem como qualquer software que operamos, o DNSSE é um deles, não é uma questão de configurar uma vez e esquecer e deixar esquecido. Temos que manter o atualizado e colocar partes de segurança que aparecem com frequência. implementado o DNSSEC a nível do servidor autoritativo. Quando assinamos a zona, uma das decisões mais grandes que tem que tomar aí é, bueno, que tipo de algoritmo que eu uso para gerar a minha assinatura eletrônica. Vamos falar um pouco mais sobre isso. e de vez em quando eu gero essa assinatura. Então, que validade que caso eu dou para essa assinatura, se eu estou assinando digitalmente um conjunto de dados, que é a minha zona do DNSSEC, que serve autoritativo e eu vou decidir durante quanto tempo essa assinatura será válida. Antes de ser o vencimento eu vou gerar uma nova. Porque se alguém está validando essa firma e a firma vence e eu não a atualizei, eu deixo de validar. E sendo assim, eu vou começar a ver um erro nos clientes que fazem a consulta. Então, a assinatura deve se manter atualizada que lhe vai assinar de validez a cada um dos seus. E esse nível de recursos é um recurso para assinar a zona, manter a assinatura vigente e gerar uma nova assinatura cada vez que a pessoa estiver chegando uma nova data de vencimento. O que eu preciso fazer é habilitar o recurso para verificar essa assinatura eletrônica. O protocolo padrão do DNSSEC que o David mencionou para vocês, quando o autoritativo procura através do processo de busca que o David explicou procura uma resposta nos autoritativos e recebe, a informação entre os dois servidores não vai ser assinada, não vai autenticada. Quando habilita o DNSSEC, o servidor autoritativo, além de enviar a resposta, também envia uma assinatura eletrônica. O DNSSEC é isso, é uma assinatura eletrônica para o servidor autoritativo. Enviada por quê? Pelo servidor autoritativo. Cada vez que manda uma resposta para o recursivo, envia uma resposta, que faria também como se não tivesse o DNSSEC, mas com uma assinatura. o que tem que fazer o servidor recursivo com isso? O servidor recursivo vai fazer com isso, ele recebe a resposta, como fazia antes de ter o DNSSEC funcionado, com a validação do recursivo, ele vai pegar a assinatura eletrônica e vai verificar que a resposta obtida coincide com a assinatura eletrônica. Para isso, está todo o processo de como funciona a assinatura eletrônica, não vamos entrar em detalhes agora, mas funciona da mesma forma que qualquer outra assinatura eletrônica. Aplicamos o hash aos dados, fazemos a criptografia desse hash, se manda isso para uma chave pública, as chaves privadas permanecem exclusivamente sob o controle e o conhecimento de quem administra o servidor autoritativo. Então, esse autoritativo vai gerar duas chaves, uma pública e uma privada, ele guarda a privada para ele e publica a pública a chave pública no meio do próprio artigo das horas. Então, quando envia a resposta ao recursivo, a lei da resposta envia a assinatura e também a chave pública. O servidor autoritativo que tem a validação habilitada, recebe os dados, a resposta, a assinatura, a chave pública e, usando a assinatura e a chave pública e os dados, verifica essa assinatura. Se a assinatura é comprovada, isso mostra que o servidor recursivo valida o servidor recursivo. Ou seja, se a assinatura corresponde com os dados, o servidor recursivo vai validar confirmar que esses dados vêm realmente do autoritativo para esse nome de domínio. O autoritativo para esses dados. quem é a autoridade desses dados. Porque para generar a assinatura usamos a chave privada. Só quem conhece a chave privada é o administrador do autoritativo. Então, ninguém pode generar uma assinatura que verifique essa clave pública. e ninguém pode fazer isso se não for uma autoridade. Procedimento padrão de verificação da assinatura eletrônica aplicada ao DNS. Tenho os dados da resposta, assinatura eletrônica, a chave pública, verifico que esses dados vêm realmente da autoridade desses dados e pronto. O servidor recursivo vai mandar a resposta ao usuário que a pediu. Se não for validado a validação do NSSEC, o servidor recursivo não vai enviar a resposta que eu estou procurando. Se eu procurava algum indireço IP associado a um nome de domínio que não é verificada da assinatura, o usuário não vai receber essa resposta, vai receber um erro. E, de essa maneira, o usuário não vai poder acceder ao sitio, mas a ideia é não passar informação que não verifica ao usuário porque está entregando ao usuário informação falsa, digamos, informação incorrecta e fazendo que o usuário acceda a um sitio que não é o verdadeiro. Essa é a ideia por trás do NSSEC. Finalmente, para repassar, que serviços ou que características de segurança do NSSEC que dá? Principalmente duas. Primeiro, o que se chama autenticidade ou autenticação de origem, da origem dos dados. Ter certeza de que a resposta veio do servidor autoritativo real para essa informação. que não vino de outro lado de um atacante que não veio de um agressor de um servidor que interceptou a consulta e enviou a resposta fazendo-se passar pela autoridade. Isso, por um lado, autenticação de origem. Isso, então, é autenticação de origem. o NSSEC e um atacante logra de interceptar a informação que envia o autoritativo ao recursivo e logra de infectar a informação falsa, o servidor recursivo não tendria forma de verificar que a informação é satisfatória e não tem como verificar que isso vem de uma fonte falsa e não de uma verdadeira. Se o NSSEC está habilitado e alguém verificou a assinatura não vai confirmar e se a assinatura não confirma o recursivo vai mandar um erro para o usuário. está aí a utilidade do NSSEC e a autorização de origem, autenticação de origem e integridade dos dados são as duas características então desse fornecidas pelo DNC ao sistema de nomes de domínio. Um exemplo importante que eu gosto de dar é o típico de acesso a uma conta bancária, a página web do banco para fazer alguma transação financeira. Normalmente, nós abrimos o navegador, colocamos o endereço do banco com o nome do domínio do banco e aí, antes de que se desligue a página, obviamente, o navegador precisa do endereço IP do servidor web do banco. Então, a primeira coisa que acontece é uma consulta de DNS. Qual é o endereço IP deste servidor, deste banco? O sistema de nome de domínio vai devolver o endereço IP para acceder ao servidor do banco e vai despedir a página web e vai poder chegar para abrir a página web e vou colocar meu usuário, minha senha de acesso ao banco e vou fazer a transação bancária. Se o NCC não está habilitado entre o recursivo e os autoritativos para o domínio do banco e alguém conseguisse acessar o servidor DNS e modificar o endereço IP, poderia montar um servidor paralelo que seja idêntico ao servidor, ou pareça idêntico ao servidor do banco, mas seja falso, para poder capturar as credenciais, usuários e senhas das pessoas que acessam suas contas. Se o ataque fosse sofisticado o suficiente e o atacante quisesse fazer isso, poderia inclusive do servidor do banco redirigir o verdadeiro banco, ou seja, eu vou terminar acessando a minha conta, mas os meus dados já foram capturados no processo. Eu me mando ao meu servidor verdadeiro, me redirijo, faço as minhas transações, fecho tudo isso, mas o atacante já tem meu usuário, me acessam, imagina o que acontece depois. quando tem menos de fazer essas transações, alguém entra, depois entra com o meu usuário e faz o que quiser, ou o que puder, com acesso à minha conta bancária. Se alguém puder dizer, pode haver um certificado do CSL, e se o servidor for falso, se tiver um certificado falso, então não vai ser confirmado, o CSL vem depois, quando já acessa a página web. Então é possível, o agressor pode obter um certificado falso de CSL falso, e eu pergunto, quantos nós verificamos que esse certificado do banco seja do banco e não de outra entidade? Ninguém faz isso. Claro que ninguém faz isso. Ou incluso deshabilitar completamente o CSL, não usar o CSL, totalmente não usar HTTPS, usar só o HTTPS, quantas pessoas acessam o seu banco, confirmam que estão usando o HTTPS, esse protocolo, e que não ficaram expostos. o usuário comum, digamos, o usuário comum, que quer usar o serviço, não está todo o tempo pensando que pode ser atacado, que pode ser objeto de algum tipo de ataque, todos deveríamos verificar isso, mas na verdade, isso não acontece. esse CSL, HTTPS provee um nível de segurança, mas não é o mesmo, não é o substituto de NSSEC. Se eu tenho a NSSEC habitado, por isso, e alguém o fixo logrou modificar essa direcção IP que devolveu a NSSEC, não vai poder gerar a assinatura. Vai poder modificar o endereço IP, mas não falsificar a assinatura, porque não conhece a chave privada que é necessária para gerar a assinatura. Quando o recursivo fizer a verificação, vai ver que a assinatura não coincide. E se não coincide, não vou receber o endereço IP, então não vou poder acessar o banco. Tipicamente, vou reclamar o meu ESP, vou dizer, eu não posso acessar o banco, faço as averiguações. Ele vai dizer, o problema é o banco. O banco não está dando uma assinatura que é falsa, então talvez aí o banco faça a reclamação, veja que foi objeto de algum tipo de ataque, de agressão, e resolve isso de alguma maneira. Esse é um exemplo de por que é necessário, por que é importante ter o DNC-SEC habilitado para o protocolo do DNS. Tudo isso eu já mencionei, eu fiquei quieto no slide, e me esqueci de continuar apertando aqui. Então, tudo isso que nós dissemos já está dito. Então, bom, este aqui é um pouco mais o sinal. Aqui temos alguns detalhes técnicos, alguns registros mais comuns, 4As, e isso que está ali, DNSSEC, e os outros de baixo, que são os registros que as normas do DNSSEC acrescentam ao DNSSEC. Então, para realizar todas essas funções que nós dissemos, se acrescentam a norma DNSSEC, que é o registro que vai contener que se vai utilizar para armazenar a clave pública o DNSSEC. Não vamos entrar em detalhes de como funciona, mas o DNSSEC permite fazer algo que não mencionamos. O que acontece bastante, um cliente faz uma consulta para resolver o nome de domínio que não existe. por exemplo, imagínense que eu quero agarrar e pegar qualquer nome de domínio, por exemplo, eu sou o nicolássantonielo.net, e quero saber se existe esse domínio, então se está a favor da consulta DNSSEC, para ver se existe, e se não existe, vou lá e compro o domínio. Quando eu faço a consulta, vamos supor que esse domínio não existe, então eu envio uma consulta DNSSEC que o sistema me vai devolver um mensagem de erro, dizendo domínio inexistente, NX domain, então eu quero verificar se existe para poder ir lá e registrá-lo depois. Existem muitos outros casos nos quais os aplicativos mandam consultas DNSSEC por domínios que não existem e obtém essa mensagem de erro, que não é uma mensagem de erro real, mas é uma indicação de que aquele domínio que consultado não está registrado em nenhum servidor autoritativo ou pelo menos nenhum que possa ser encontrado pelo sistema de nomes e domínios. Essa resposta negativa proviene do autoritativo para o domínio que eu estou consultando. Se eu consulto nicolássantonielo.net, o servidor autoritativo de .net vai dizer nicolássantonielo.net não existe, porque se existisse, o servidor pai, o servidor desse .net, a autoridade é o .net, o .net me está dizendo que não existe. Então a autoridade me diz que não existe. O registro NSEC é um registro que está diseñado para que o servidor autoritativo possa firmar para que o servidor autoritativo possa assinar respostas negativas. que o domínio existiera, ou seja, pode ser que esse domínio exista, se saiu com a sua e está fazendo creer que não existe. Por exemplo, para fazer um ataque de denigração de serviço para que ele não possa acceder aos serviços detrás desse domínio. Então existe uma forma para afirmar a resposta negativa. A autoridade, o autoritativo, pode firmar que não existe isso. Para isso, usa o registro pensado para firmar respostas negativas. E existe para autenticar respostas negativas. E, para dar certeza de que alguma coisa não existe, finalmente o DS é um registro usado que se chama cadeira de confiança. Nós dizemos que a chave pública envia ao servidor autoritativo, para que o servidor recurso possa verificar a firma. Para que ele possa acelerar a assinatura. Mas, o autoritativo envia a chave pública ao recurso. E se um atacante ou um agressor falsifica os dados, falsifica a firma, e falsifica a chave pública? Vai verificar, porque é todo falso. Eu creio todo o atacante. Então, tem que haver uma forma de verificar que a chave pública é verdadeira e não falsa. Para isso, uma funcionalidade chamada cadena de confiança. que é o seguinte, na árvore de DNS, cada autoritativo está certificado pelo pai. Nesse registro DS, cada pai certifica seus filhos, digamos. Isso se faz através de cadenas de confiança e assinaturas eletrônicas. Então, o recursivo vai começar a verificar toda a cadeia para verificar para verificar a firma eletrônica e vai tentar verificar a assinatura eletrônica da informação recebida para ver se esse é realmente o filho de um determinado pai. Assim, até chegar à raiz. E, por último, vai verificar a assinatura eletrônica da raiz do DNS. Se toda essa cadena de confiança for válida e a assinatura for confirmada, então dá a resposta. Se não, coube mensagem de erro. Esse registro DS é o que se utiliza para estabelecer essa cadena de confiança. E a raiz, a raiz não tem pai. Eu tenho certeza que a assinatura da raiz é falsa. Para isso, também existe o procedimento de assinatura de raiz que está normalizado. Talvez o Carlos queira falar sobre isso. Eu fui durante muitos anos um dos participantes e colaborador no processo de assinatura da raiz. Agora, como faço parte do ICANN, não posso estar nos dois lugares. Mas o Carlos também foi cripto-oficer para a assinatura da raiz por muitos anos e pode explicar a vocês como você pode confiar na assinatura da raiz, já que não se pode estabelecer um pai porque a raiz não tem um pai. E quer falar sobre isso, Carlos? Depois nós continuamos. Como o Nico dizia, o problema de assinar a raiz é um problema único em si mesmo porque a raiz não tem pai. Então, essa cadeia de confiança termina aí, na raiz. Como construir confiança, então, em torno da assinatura da raiz? se faz uma cerimônia, não é uma prática exclusiva de DNS, mas é comum nas APKIs. O DNS não é um APKI, mas, em definitiva, o que se faz é criar procedimentos e formas em torno do processo de gerar, revogar, ingerir chaves em geral. Concretamente, como está operativo isso, está operacional, há quatro cerimônias ao ano nas quais se geram chaves suficientes para cobrir seis meses. Então, sempre há um excesso ou uma guarda, se querem, de claves pré-generadas para manter a assinatura do DNS Nunca tinha sido usada até a pandemia. Quando começou a pandemia, algumas das primeiras cerimônias não puderam ser feitas, mas, como tínhamos essa guarda de chaves, não houve problema. esse excesso de termos neles chaves. Depois fomos mais criativos e fizemos as cerimônias por Zoom. Mas isso já é uma história que vamos contar em outro momento. As cerimônias são compostas de diferentes atores. A equipe da ICANN que se gestiona na cerimônia e gestiona na cerimônia e os equipamentos. Depois abriamos na comunidade, eu sou o único, também foi, Crypto Officer, que é o nome. Mas nós estamos aí basicamente como testemunhas de que tudo é feito de acordo com o roteiro especificado e que não existem exceções ou coisas fora do roteiro que não estejam explicadas razoavelmente. bem, isso foi o tema da firma da raiz. Isso quanto a assinatura da raiz. Você acha, Nico, que eu fale sobre transporte decifrado? Mais adiante. Está bem. Muito bem, passamos então ao próximo. Convertir o tutorial em um tutorial de DNC-SEC. Para que isso não seja um tutorial de DNC-SEC. Já falamos dos benefícios. Não sei aonde apuntar com isso, porque já estamos com radiofrecuencia. Vamos um pouco para trás. Vamos voltar. Agora vamos falar um pouco sobre dois protocolos padrão que aportam que dão privacidade. É bem comum confundir porque em realidade têm um pouco de outro segurança e privacidade. DNC-SEC aporta segurança. Ele não dá privacidade. Em tudo o que dissemos, vejam basicamente ele é uma verificação da assinatura eletrônica. É uma coisa que parece muito simples obviamente tem certa complexidade técnica. Não é uma coisa complicada, mas quando não estamos ainda no assunto, por exemplo, se administramos um servidor recursivo, não estamos validando o DNC-SEC, se é autoritativo, não fizemos a zona, parece complicado, mas não é. Devemos ter certos cuidados técnicos como qualquer norma técnica que implementamos, mas não é complicado. o DNC-SEC não aporta privacidade. Os dados, o que vai encriptado é a firma eletrônica. Os dados sigam viajando em texto claro, sem encriptar, qualquer um que intercepte por um texto claro, sem criptografar, qualquer um pode ver o domínio, que estou consultando e qual é a resposta. não vai poder assinar, nem alterar a assinatura, mas não tem nada a ver com os dados. Os dados continuam viajando, sem encriptografar e num texto claro. se eu quero acrescentar privacidade, aí é onde empiezam a actuar estes outros dois protocolos, DOH e DOH. a mesma foto do ecossistema de DNS, e fíjense agora que DOH e DOH atuam, agora sim, entre o cliente e o servidor recursivo, entre o STUB e o recursivo. que DOH e DOH e DOH competem entre eles. Não, eles são protocolos completamente diferentes para problemas diferentes. Inclusive, como se vê aqui, eles atuam em diferentes partes do ecossistema de DNS. DOH e DOH vão servir, então, para dar privacidade, vamos ver como, entre o servidor recursivo e o dispositivo do cliente, o STUB, entre o celular e o servidor recursivo, que eu uso entre a bombica de luz que está conectada ao internet, ou a lâmpada que está conectada à internet, ou o geladeiro, microondas, o que for, que envia consultas DNS e o servidor recursivo que esses dispositivos utilizam. Por que dizemos que aporta privacidade? O que é a privacidade? Básicamente, privacidade é que alguém um terceiro não pode ver a informação que eu estou internaviando, que a informação se mantenga privada entre as duas partes que estão dialogadas. Neste caso, as duas partes que estão dialogando são o cliente e o servidor recursivo. Então, eu quero fazer com que essa informação se mantenha privada e que só seja conhecida pelo cliente ou pelo servidor recursivo. Se alguém captura essa informação no meio, não vai poder ver o que existe aí com essa informação. E como se consegue isso? Com a criptografia. que faz o DOH e DOT generam um canal encriptado de comunicações de mensagens de DNS entre o cliente e o servidor recursivo. Com um pequeno matiz, uma pequena diferença. E aí tem esses dois protocolos, DOH e DOT. No caso, DNS sobre TLS realmente o canal encriptado é gerado entre o sistema operacional do cliente e o servidor recursivo. No caso, DOH sobre HTTPS em vez de sobre TLS o canal encriptado em realidade se gera entre o navegador e o browser e o servidor recursivo. No caso, toda a troca de DNS entre o dispositivo e o servidor recursivo vai criptografado. No segundo caso, o que gerencia o canal encriptado é o navegador e não o sistema operacional. Então, eu poderia ter dois navegadores diferentes usando dois canais criptografados diferentes, cada um dialogando com o servidor recursivo. Pode ser com o mesmo recursivo ou com diferentes servidores. O que o recursivo no caso do DOH é escolhido e no nível do navegador. No caso do DOT, o servidor recursivo se elege quando não configura o protocolo DOT ou TLS entre o sistema operacional e o servidor recursivo. se o servidor recursivo que o meu ESP me dá, suporta o TLS e depois todas as aplicações vão utilizar o mesmo canal criptografado para fazer consultas de DNS ao servidor recursivo. O DOH é escolhido pelo navegador que decide o que o servidor recursivo que vai ser usado. Pode ser o mesmo que está configurado a nível de... ou seja, fornecido pelo ISP ou pode decidir utilizar outro. ou pode resolver usar outro. Em geral, talvez Carlos queira fazer um comentário sobre isto, atualmente os navegadores dão a opção ao usuário de decidir que servidor recursivo será usado para resolver as consultas de DNS e se for habilitado o protocolo DOH. E, bueno, isso é basicamente a funcionalidade do DOH e DOT. Se tiver um canal encriptado, então, entre o cliente e o servidor recursivo, o sistema encriptografado, o sistema DOH entre o sistema operativo e o servidor recursivo para encriptar a informação e prover privacidade. Bom, para criptografar a informação e prover a privacidade. Isso é complementar ao DNSSEC, que é uma funcionalidade diferente. Se eu quiser ter as duas coisas, segurança e privacidade, tenho que implementar o DNSSEC e escolher um desses dois também para poder ter a parte da privacidade. Pessoalmente, acho que sempre é melhor mais perto do ideal do ponto de vista técnico, usar DOH e DOH, mas aí poderíamos entrar em uma discussão mais filosófica que também foi gerada quando surgiram esses dois protocolos há alguns anos. São protocolos de poucos anos, bem novos, em relação ao DNSSEC. O DNSSEC está disponível desde 2010 e DOH-DO-T tem uns dois anos, mais ou menos, talvez mais. Mas começaram a ser usados em 2019, digamos assim, 2018 e 2019. Aí está. São mais recentes uma série de discussões que não têm nada a ver com a norma, mas as discussões tiveram mais a ver com a implementação que decidiram fazer o que alguns dos fabricantes e navegadores decidiram fazer. Porque no início alguns deles não davam opção para o usuário de escolher habilitar ou não, ficava habilitada por padrão e eles escolhiam contra que servidor recursivo ia. Então, para consultas que não usavam DOH, estavam usando o recursivo do ISP e para as outras consultas quando usavam com esse navegador específico usavam o recursivo. se usasse outro navegador, usava outro recursivo também escolhido pelo navegador. Então, assim, ocorreram muitas discussões e debates nas comunidades técnicas e não técnicas. As implementações mais novas, mais recentes, todos os navegadores deixam para que o usuário escolha que servidor recursivo quer utilizar. Carlos, você quer fazer algum comentário sobre DOH, 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 Ustedes devem ter notado tanto para falar do que sempre falamos para falar dos dois, DOH, 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 usamos integridade. Não é uma integridade diferente, no caso do DNS-SEC, não é uma integridade dos registros da zona, da própria informação do DNS. Já a integridade do DOH é a integridade dos dados que viajam pelo link, pela conexão, mas não é informação do próprio DNS porque o TNS não sabe nada de DNS. Embora seja a mesma palavra, vamos lembrar qual é o papel que cada uma de tecnologias porque cada tecnologia tem, porque resolvem o problema da integridade em dois pontos diferentes, e os dois são necessários, não podem ser substituídos um pelo outro. que se chama Q-Name Minimization, não me afasta traduzir isso para espanhol, seria minimização de consultas ou very names. Por que é isso? Primeiro, Q-Name Minimization aporta privacidade, basicamente privacidade. Agora vemos como, assim como DOH e DOT aportavam privacidade criptando a informação entre o cliente e o servidor recursivo, Q-N Minimization vai aportar privacidade em outra parte, em outra parte onde atuava o DNSSEC. Claro que o Minimization e o DNSSEC também são complementares, são completamente diferentes, ou não substituí ao outro jeito nenhum, mas atuam no mesmo trecho ou na mesma parte do ecossistema do DNSSEC. Então, o Minimization atua entre o diálogo, o servidor recursivo e os servidores autoritativos. para explicar Q-N Name Minimization vamos a hacerlo de esta maneira. Vamos fazer o seguinte, numa consulta padrão de DNS sem Q-N Name Minimization, o servidor recursivo envia, quando começa a sua busca, vamos supor que não tem nada no caixa, não conhece nada sobre o que está sendo perguntado. Então, ele tem que buscar a resposta. Mas então ele consulta primeiro a raiz. A raiz vai dizer, eu não conheço essa resposta, não sei qual é a resposta, mas eu sei que ele é o administrador do domínio do primeiro nível, vou passar, eu passo então o endereço desse servidor autoritativo do primeiro nível, o recursivo vai consultar o domínio do primeiro nível, e assim vai passando a todo o papel árvore e até encontrar o autoritativo que tem a informação, obtém essa informação em toda essa sequência de procura da informação entre o recursivo e os autoritativos, o recursivo a todos os autoritativos envia a mesma pergunta, exatamente. Uma pergunta completa pelo nome de domínio completo que eu estou procurando, ou seja, a pergunta raiz, qual é o endereço www.nicolasantanielo.net? Le pergunto ao servidor autoritativo.net, qual é o endereço IP de www.nicolasantanielo.net? Le pergunto ao autoritativo de Nicolás Antanielo qual é o endereço IP de www.nicolasantanielo.net? Sempre a pergunta é a mesma, e a pergunta completa pelo domínio completo que eu estou procurando. Isto se chama 100 QN Minimization, e isso se faz exclusivamente a nível de servidor recursivo, só tenho que configurar o servidor recursivo para que soporte QN Minimization, o que vai fazer o servidor recursivo é, em vez de enviar a cada servidor autoritativo a pergunta completa, só vai enviar ao servidor autoritativo o que o autoritativo precisa saber, e o resto se lo guarda para ele. Então, os servidores autoritativos só vão conhecer uma parte da consulta, o que eles precisam para dar a resposta, mas não toda a informação completa. No exemplo de www.nicolasantanielo.net, o servidor recursivo quando consulta a raiz, em vez de enviar toda a pergunta, só vai perguntar a raiz qual é a autoritativa do .net, entende? Então a raiz não sabe o que estou tentando descobrir. Só precisa saber isso, me devolve qual é o autoritativo do .net, agora que eu vou e lhe pergunto ao .net, em vez de mandar toda a consulta, só vou perguntar qual é o autoritativo do .nicolasantanielo.net, e finalmente vou para o autoritativo e a Cecília ou a pergunta completa lhe digo qual é o interesse de www.nicolasantanielo.net e eu tenho a resposta. Fíjense que agora a informação que está intercambiando o recursivo com os autoritativos é menor, é mínima, é só o que o autoritativo precisa para responder. Daí é que existe a privacidade, então os servidores autoritativos que não são autoridade para consulta feita, só vão saber aquilo que precisam saber, nada mais. O resto só vai conhecer o servidor que só vai ter acesso ao recursivo, mas ele já sabe a informação porque ele já, claro que ele já, ele é o que tem, contém a informação. Então o que pode ser feito, quando não está habilitado, que é nem a minimization? Se um servidor autoritativo de la raiz, por exemplo, ou um servidor autoritativo de qualquer domínio, ele envia a consulta completa, se eu envio uma consulta completa, que administra o servidor, pode saber, vai saber ou pode chegar a saber o que os clientes estão consultando, quais são as consultas feitas, onde a pessoa está navegando, qual é a atividade, isso dá pistas. se eu mando só o que precisa saber, é possível que ele possa acessar a mim, ou seja, que a minimization aporta a privacidade dos clientes, minimizando a informação que o servidor recursivo envia fornece, então, a privacidade. Do ponto de vista da configuração, eu atreveria a dizer que todos os softwares dos servidores recursivos mais utilizados, Bind, Outbound, PowerDNS, todos eles, e mais, em geral, se instala, instalando de zero a última versão estable, de esses servidores, QNM Minimization já vem ativado por padrão. se eu atualizei meu servidor recursivo e não o desabilito explicitamente, agora tem unha habilitada que o NM Minimization é uma característica que vem encendida por defecto em um software de servidores recursivos. Tengo que desabilitar de propósito agora se eu não quero realmente utilizá-la. Basicamente, se instalo a última versão e não faço nenhuma alteração na configuração que o NM Minimization o servidor recursivo só vai estar enviando as consultas aos servidores autoritativos a informação que precisam saber e não a consulta completa. Isso pode ser facilmente sabido se vocês são recursivos podem fazer um tecido pedámbico e vão ver que as consultas são parciales porque está QNM Minimization activado e se desactivam QNM Minimization vão ver que aí se empiece a enviar a consulta completa. e desativam o QNM que as consultas são completas e isso é importante. Há duas maneiras de configurar QNM Minimization uma forma que se chama estricta e outra chamada modo relajado é mais leve de grãos. Quando eu configuro QNM Minimization de forma estricta o servidor autoritativo só o que o servidor precisa saber não tem uma resposta do autoritativo em caso de que ocorra algum erro que o autoritativo não tenha resposta para isso o servidor vai receber o mensagem de erro do autoritativo e eu vou enviar ao cliente o erro final da busca da pesquisa não posso encontrar não posso encontrar a informação que está procurando mas se eu configuro um modo relajado e algum erro relativo à configuração do QNM Minimization na forma de responder dos servidores autoritativos quando usando QNM Minimization fazemos uma consulta a um autoritativo e obtemos uma resposta a uma mensagem de erro desse servidor o que o recursivo vai fazer é voltar a fazer a consulta com o domínio completo. ou seja como se o QNM Minimization não estivesse ativado então o recursivo se o erro estava vinculado com a utilização da QNM Minimization o recursivo vai responder sem o erro vai responder o que o recursivo estava procurando e o recursivo pode então continuar fazendo sua busca sua pesquisa há uma diferença entre configurar de modo estrito e de modo relaxado quando é estrito se houver algum erro na resposta ao servidor autoritativo que tem a ver com a configuração do QNM Minimization termina a busca a pesquisa aí no modo relaxado há possibilidade de que o servidor recursivo faça a consulta como se não estivesse o QNM Minimization configurado por que existe por que existe essa forma mais relaxada e por que não tudo se funciona de modo estrito em estudios recentes foi detectado que 12% mais ou menos dos servidores de todos os servidores autoritativos levantados tem algum problema de configuração que faz com que usando o QNM Minimization o autoritativo pode devolver um erro quando na verdade ele tem a informação a dar por isso a recomendação de configurar o servidor recursivo o QNM Minimization configurado em modo relaxado e não no estrito a configuração por padrão dos que têm o QNM Minimization habilitado deveria ser no modo relaxado então se queremos no modo estrito devemos mudar a configuração isso me permite se o servidor autoritivo tiver algum problema de configuração que afetar o uso do QNM vai poder então se salvar desse erro não tem mais a característica de privacidade se eu fizer a consulta completa lógico mas se a informação existe o erro se deve ao uso do QNM é preferível eliminar esse erro que obter a ou seja que perder a privacidade é um mecanismo de previsão de todas maneras se queremos se priorizamos a privacidade deveríamos configurar sempre no modo estrito e pronto mas vai haver uma porcentagem das consultas que vão falhar devido a utilização do QNM Minimization então a recomendação é configurá-lo mas do modo relaxado não do estrito de modo relaxado essa seria a recomendação vamos falar rapidamente de alguma outra característica de algum outro protocolo que também este se pode agregar ao DNS em este caso vamos falar de algo que se chama hiperlocal hiperlocal para a zona raiz que é hiperlocal para a zona raiz hiperlocal para a zona raiz é uma característica que pode configurar a nível de servidor recursivo fíjese que aqui não é a nível de comunicação entre dispositivos mas é estrictamente uma configuração que eu posso fazer em um servidor recursivo o que acontece com o servidor recursivo se eu faço implemento hiperlocal de a zona raiz o que acontece com o servidor recursivo é que basicamente quando eu habilito hiperlocal hiperlocal de a zona raiz o que eu faço é manter na memória do servidor recursivo uma cópia completa de a zona raiz da zona raiz do DNS para isso ICANN tem configurados os servidores que servem a zona raiz que podem ser usados pelos recursivos para se conectar aos servidores e serem descargados da zona raiz completa por que um exclusivo um recursivo queria querer fazer isso na zona raiz porque todas as buscas quando o servidor recursivo não tem informação no cache sobre o que está buscando ou seja, o que está procurando não está na memória sobre o que está buscando porque não o buscou antes vai começar a busca por a zona raiz então a primeira consulta é na zona raiz esperar a zona raiz esperar a resposta cada uma dessas consultas cada uma dessas consultas e respostas leva um tempo se eu tenho uma cópia da raiz no servidor recursivo a primeira consulta a primeira consulta que se faz na raiz nunca acontece o que o recursivo vai lá na memória e vai sair diretamente da memória e do serviço dos servidores de domínio de primeiro nível então vai diretamente lá nunca vai consultar a raiz porque já tem informação da raiz então se saltea se ahorra um dos passos de busca e os tempos vocês verão isso aqueles que fizeram o laboratório do Hackathon vão poder ver os tempos de consulta caem de dezenas de milissegundos a zero milissegundos porque procurar na memória e obter a resposta em termos de velocidade leva menos de um milissegundo normalmente como os tempos estão indicados em milissegundos vamos ver que a consulta leva zero muito rápido ou com grande parte do processo de resolução alguém poderia dizer por que não colocamos hiperlocal em todo o DNS e você faz um download de todo o domínio do mundo a resposta seria uma loucura e praticamente impossível mas a raiz sim é muito consultada porque tudo começa com uma consulta raiz parece então ter certa lógica manter pelo menos se queremos acelerar o processo uma cópia da zona raiz no servidor recursivo e aí podem suceder muitas coisas e pode acontecer muita coisa então e como a segurança diz se corrompe essa cópia for corrompida se falhar alguma coisa no hiperlocal as implementações de hiperlocal nos recursos mais comuns nas versões mais atuais deles hiperlocal é bem fácil de ser configurado são duas ou três linhas só de ativação a maioria desses recursivos já traem esses endereços embutidos dos servidores do ICANN que fornecem a zona raiz então nem é preciso indicar onde deve procurar a zona raiz eles já sabem onde está existem mecanismos e protocolos para poder firmar zonas hoje em dia talvez aí possamos fazer aí Carlos pode fazer um comentário alguém pode dizer bom se eu faço download da zona raiz como é que eu tenho certeza que essa zona está assinada existem protocolos bem recentes que permitem assinar uma zona inteira e autenticá-la claro zona MD basicamente zona MD é um protocolo padronizado que permite assinar uma zona completa para verificar que a cópia da zona que eu tenho é real e não foi corrompida por algum atacante ou por algum processo ou um processo intermediário posso verificar que essa zona que me está descargando realmente é ela que deve ser e em geral todos os servidores recursivos que aplicam o Hyperlocal quando eu o configuro se ocorre algum erro o que vão fazer é funcionar como funcionariam quando não tem o Hyperlocal é dizer se algo passa com essa cópia da memória não podem acessar ou há algo mal aí eles vão enviar a consulta da zona raiz como lo hariam quando eu tenho o Hyperlocal e eu digo que eu não vou ter essa velocidade que tenho quando eu tenho do tipo de informação da memória vou procurar na raiz e vai levar o tempo porque leva uma consulta à raiz além disso o servidor quando eu configurei o Hyperlocal já tem várias opções de configuração mas o que normalmente vai fazer o Hyperlocal é manter isso atualizado de tanto em tanto vai ver se houve alguma mudança na zona raiz vai atualizar a cópia local etc. novamente essa cópia em geral é armazenada na memória não no arquivo então se eu reinicio o recurso ou pago a máquina ou algo fluxo de caixa em geral apaga toda a cópia da zona raiz e se tem que fazer o download novamente aí temos muitas outras configurações que podemos fazer se quiserem configurar Hyperlocal num recursivo a funcionalidade que dá é basicamente acelerar o processo de busca e também isso é relativo mas o que dá também como o recursivo não precisa contactar tão frequentemente a raiz para fazer uma consulta porque é uma cópia local se o problema transitório de alcançabilidade do servidor de raiz isso não vai afetar o processo de resolução ele vai o recursivo vai poder resolver no momento a cópia da memória não vai precisar sair consultando também por proteção se realmente o servidor recursivo durante um tempo prolongado não pode acessar mais o servidor raiz vai acabar dando baixa na cópia que não vai servir e que não vai servir mais para o recursivo porque se eu não tenho acesso eu não vou poder resolver nenhum nome de domínio mas se o problema for transitório com a cópia local eu posso resolver não preciso ir até o servidor raiz então dá um certo nível de resiliência além de acelerar as pesquisas e finalmente vou passar a palavra a minha companheira David de ICANN para que explique este projeto que lançamos em ICANN é um processo lançado há muito pouco tempo no ICANN David vai falar um pouco sobre o que é e que utilidade tem e como fazer parte deste projeto então há 10 anos atrás eu vi a Internet Society criando este programa chamado Manners e Manners tinha a intenção de resolver um problema muito importante no ecossistema de roteamento e que até hoje mesmo hoje temos um ou dois ou três ataques ou sequestros de BGP em cada dia do ano em 365 dias há algumas medidas ou mecanismos de segurança básicos que todos os operadores da rede podem adotar para ajudar a mitigar ou diminuir alguns desses e ser melhores vizinhos para todos os outros operadores da rede então criaram Manners e Manners foi uma grande maneira de implementar boas práticas a tramitarem seguraça de roteamento anti-spoofing coordenação filtragem validação e foi um programa bem sucedido durante os últimos 10 anos o ISOC conseguiu obter todos os ESPs envolvidos de camada 1 também alguns dos IPs de camada 12 foi uma iniciativa bem sucedida ICANN agora está fazendo a mesma coisa com o DNS e criamos no espírito do Manners uma coisa chamada kindness 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 é um programa onde os operadores de DNS sejam servidores de serviço operadores de empresariais oferecendo DNS aos seus clientes você pode ser uma escola ou universidade oferecendo DNS aos seus funcionários seus estudantes seja quem você for se você opera infraestrutura do DNS você pode participar no kindness e concordar respeitar as boas práticas para cada um desses tipos de operadores temos 10 mais ou menos práticas que são as básicas que todos devemos adotar nas nossas operações para garantir melhor segurança e estabilidade do DNS e juntos quando todos os operadores aderrem a esses padrões nós devemos fazer um bom trabalho para proteger o portamento e estabelecer o núcleo para os bandidos estabelecemos um ativo uma página web do kindness e aqui nós podemos fazer uma autoavaliação ou seja os operadores podem se autoavaliar para saber quem são passar por todas as etapas as práticas que foram acordadas e podem decidir se estão aderindo a elas ou não e podem baixar e se eles não estão aderindo a tudo isso dá uma boa lista de verificação para saber se eles estão realmente se podem ser aprovados dentro dessa infraestrutura quando eles se tornam participantes eles passam a ser embaixadores das boas práticas no mundo inteiro e promover as boas práticas entre todos nós temos uma lista de e-mail onde vocês podem discutir o programa kindness uma mailing list e também temos uma página wiki que mostram todos os documentos preliminares esse é o final da nossa apresentação e agora é o momento da nossa Hackathon nosso amigo Carlos vai falar sobre a Hackathon o que é o que queremos fazer durante o resto da semana. O que queremos fazer é o seguinte, de que se vai tratar este Hackathon de DNS? A ideia do Hackathon de DNS é que vocês dispongam de infraestrutura, que vamos a colocar à disposição, agora vamos dizer como, mas basicamente cada participante do Hackathon vai acessar um conjunto de dispositivos de rede, a uma rede com conjunto de dispositivos e cada um vai ter dois servidores recursivos, um que está instalado, está baixado, mas sem nenhum tipo de configuração, só com aquilo que vem quando a gente instala um servidor Bind, um servidor Outbound recursivo. Também vai ter três servidores autoritativos, um com Bind, que está pensado para ser o servidor autoritativo oculto, onde vocês podem configurar o seu arquivo de zona e vão fazer toda a configuração desse autoritativo. E depois, os outros dois servidores autoritativos, um deles também tem Bind, e o outro tem um software de DNS chamado NSD, o que vão ter esses dois servidores, e aqueles que quiserem configurá-los como servidores secundários públicos, e configurar o protocolo de transferência de zona XPR entre o servidor autoritativo privado e os públicos, de modo que os públicos atendam publicamente a zona sem expor o servidor privado, que é onde se faz toda a configuração. E, bueno, isso é o que vão ter, e vão ver que todos esses dispositivos, os dois servidores recursivos e os três autoritativos estão localizados em redes diferentes, alguns em uma rede pública, outros em uma rede que simula ser uma DMZ, etc. Então, quais são as tareas do Hackathon? Agora, Carlos lhe vai comentar um pouco melhor como se vai desenvolver isso, mas, basicamente, cada um dos participantes vai poder acessar a sua plataforma, e para acessar, vão precisar de um navegador da web, e vamos dar para cada um que se registra, um caso vai explicar, vamos dar um usuário, uma senha, vocês vão acessar a infraestrutura com essa infraestrutura, a infraestrutura, basicamente, eles vão mostrar um mapa da rede, com os dispositivos, vocês vão pintar ali o dispositivo, se emanar um dispositivo para abrir um terminal via web, é um SSH, um terminal de linha de comando de SSH sobre HTTPS, de forma que vocês não vão ter que ligar um SSH, nem um tele, nem nada, simplesmente tudo vai ser lidado através de uma interface web. É a única coisa que vocês precisam de um navegador, e vocês vão se conectar daqui, do seu celular, lá do quarto do hotel, onde quiserem, o que vocês vão fazer durante a semana, de hoje até sexta-feira, no ritmo que quiserem, quando puderem, e chegando até o nível que quiserem, a proposta é que vocês configurem todos esses dispositivos. E viernes, vamos ter outra sessão, vamos ter outra sessão, de ferro e cerramento do Hackathon, com Carlos, David e eu, e uma equipe de colaboradores, vamos fazer a revisão daquilo que vocês fizeram, vamos ter um canal de Discord, através do qual podemos trocar consultas, ideias, A ideia é que Carlos, David e eu, e os outros colaboradores, não é responder, que nós respondamos consultas, mas entre os especialistas da comunidade, esses especialistas podem ajudar, aqueles que não são especialistas, com formas especiais de configuração, então formando um ambiente colaborativo durante a semana, onde a maior quantidade possa chegar a maior quantidade de configuração possível, o ideal seria que todos logrem configurar os cinco equipamentos, com todos os protocolos que vamos fazer agora, porque aqui a questão não é um exame para especialistas, a ideia também é que todos tenham acesso, nós enfatizamos muito isso, principalmente aqueles que não estão familiarizados, no seu dia a dia, com configurações de servidores autoritativos e recursivos, possam adquirir uma primeira experiência, ou que melhore a experiência que já tem, usando conhecimento daqueles que já estão mais avançados, são especialistas que vão participar, e todos vão poder ajudar a todos a chegar na sexta-feira com a maior parte das coisas já configuradas. Então, quais são os níveis que vamos ter? Vamos ter cinco ou seis níveis, o primeiro nível que terá a tarefa de configurar recursivos de DNS, que vão configurar, idealmente, os dois, o Bind e o Alba, a funcionalidade é a mesma, mas são dois autores diferentes com diferenças na sua configuração. Então, não se assustem, vocês verão que é bem fácil configurar um Bind e um Alba para que funcione como servidor recursivo, mas vamos pedir que nessa configuração vocês cumpram certas boas práticas mínimas, por exemplo, não devem ser servidores recursivos abertos, vão ter que configurar uma lista de acesso no servidor DNS para que só os clientes, os endereços inteiros do laboratório, possam acessar os servidores recursivos, não qualquer um na internet vai poder usar seus servidores recursivos para fazer ataques de DDoS, ou coisas do tipo. Também aplicar boas práticas, implementar essas boas práticas no recursivo, checar que a validação DNS é que funcione, e configurar se querem que deve estar funcionando, configurar e checar que funcione hiperlocal, tanto no raiz como no nível recursivo, então vamos ter esses três recursos, a verificação de que funcione corretamente a validação do SSEC e minimização, no recursivo, e o terceiro seria a configuração do hiperlocal no nível recursivo. Depois teremos três níveis mais do nível do autoritativo. Nível 1, configurar o servidor autoritativo Bind, com uma zona, seguindo as diretrizes que nós vamos dar, não vamos poder escolher arbitrariamente os registros que vão colocar lá dentro, vão ter que colocar alguns registros que nós usamos para verificar que as zonas funcione corretamente, e depois sim, podem acrescentar o que quiserem a seu critério. Então, configurar a zona e o servidor autoritativo, primeiro nível, segundo nível, configurar o servidor autoritativo Bind e configurar os outros dois autoritativos públicos e habilitar o protocolo de transferência de zona entre o primário e os secundários, ou pai e filhos, se é uma configuração típica e uma boa prática, em nível de operadores recursivos, ou seja, não ter um único recursivo onde eu tenho tudo exposto, mas eu tenho um servidor onde eu faço toda a configuração, onde está o culto, e eu exponho dois servidores que só fazem se comunicar com o culto, trazem a zona e atendem a essa zona. Então, as mudanças eu faço de forma centralizada naquele que está o culto, e os outros dois replicam e atendem, informam publicamente, e nível autoritativo vai ser assinar a zona com o DCC, gerar... o registro DEC e transferir o registro DEC à zona padre, e depois vamos assistir como se faz isso. Depois nós vamos explicar como isso se faz, e vocês vão ver aí que estão os três níveis para servidores recursivos e para também os autoritativos. Então, esperamos que a maioria se anime a participar, por ser um experimento, porque é uma experiência, porque temos muitas verificações para fazer, e vamos ter que fazê-las automatizando com os scripts que já temos, mas também temos várias verificações manuais e também para que se mantenga certo nível de diálogo, não vamos ter lugar para 100 pessoas participando sem grupos diferentes participando, só vamos ter lugar para 30 grupos, e isso também é algo para enfatizar, queremos que participe a maioria possível. Então, a ideia é que vocês façam grupos de dois ou três, uma pessoa do grupo faz a reserva da infraestrutura, vamos explicar como depois trabalha em grupo. e isso vai ter 30 grupos, mas cada um pode ter uma, dois, três, quatro, uma pessoa do grupo. E isso é uma vantagem que tem também, e isso é uma vantagem que tem a vantagem que tem aqui dentro do grupo. Além do grupo, vocês podem se ajudar e aprender uns dos outros. De fato, todos vamos aprender. Agora passo o microfone para Carlos, que vai lhes contar um pouco mais os detalhes logísticos, como reservar a infraestrutura, como fazer a conexão com o canal do Discord, e também os prêmios da sexta-feira. Aqui na sexta-feira, se vocês não conseguirem dormir e querem dar uma olhada, cuidado com beber uma cervejinha, depois querer configurar o servidor. Vocês são livres de fazê-lo como quiserem, e na velocidade que quiserem, e tem até sexta-feira de manhã para fazê-lo. Obrigado, Nico. Bom, vamos agora ao que é necessário para começarmos a trabalhar. Aqui vocês têm o QR Code para entrar no canal do Discord, do grupo Discord para o Hackathon do DNS. Enquanto isso, vamos nos contar que vamos ter prêmios para quem conseguir completar algumas das tarefas e poder participar para receber prêmios. Não quer dizer que pode avançar mais, porque aí temos uma Giro Pro 7, e depois temos algumas mochilas, temos powerbanks, assim que, no viernes, esperamos ter mochilas, vamos poder fazer um encerramento divertido com entrega de prêmios e muito mais. Este é o link para entrar no canal do Discord. Ele é gratuito, vocês podem estar no telefone, ali no escritório, tem duas opções, podem instalar a aplicação, ou podem simplesmente usar o navegador. E também pode fazê-lo diretamente no navegador. Vocês podem ver o link é mais prático para cada um de vocês, podem ter o link aberto em dois locais, é possível que você já tenha, ou também, porque é muito popular entre os gamers, e também se tornou popular em outros âmbitos. Agora volvo para isso. Já vou voltar a isso. E este outro é o formulario de registro. Este é o que vão ter que completar para solicitar o acesso ao Lab. Desculpe, e este foi sem querer. Não temos pressa. Eu estou aguardando que vocês possam escanear o QR Code. E este é o do Discord de volta. Este é novamente o do Discord. Alguém ficou faltando os links. Alguém não conseguiu pegar o link. O canal do Discord, de fato, o link não é tão misterioso. Isto é, se vocês receberam o convite geral, que todos os que se cadastraram receberão, o canal é aberto. Quando vocês visualizarem o Discord, vocês só clicam ali. E se alguém perdeu o link, vamos colocar o link no formulário também. Se alguém perdeu o link do formulário, vocês poderão visualizá-lo no canal do Discord. Como eu estava falando, e eu acho que é importante, nós temos 30 vagas, como eu referi no início, é uma experiência, uma atividade nova. Muitas coisas podem dar errado, e espero paciência de vocês todos, e ajuda para sobreviver às imperfeições. Então, se forem mais de 30, convido vocês para trabalhar em equipe, porque vocês vão ver que tem complexidade, vai ser preciso fazer um pouco de pesquisa de informações, e talvez um trabalho em equipe seja mais sortífero. E com isso, eu só queria agradecer a Nico e a David, e agradecer a vocês por nos acompanhar, espero encontrá-los na sexta-feira para entregar os premios. Muito obrigada. 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 Obrigado.